Música Bem vindos ao Mais Chapéu do Prestes No programa de hoje eu quero falar sobre uma revista que foi que esgotou muito rapidamente das livrarias e agora ela está recebendo uma segunda edição e eu estou falando de Blue Note, Os Últimos Dias da Lei Seca do selo Gold Edition, que é um selo que traz nesse formato bem grandão, normalmente material franco-belga e que, bem, o Blue Note é justamente uma das primeiras revistas que foi lançada por esse selo lá em 2018 e que esgotou completamente, você não encontrava de jeito nenhum e a Mythos resolveu trazer de volta em 2021 e, cara, como vale a pena essa história? Bem, a história, ela foi escrita pelo Mathieu Marioli e o Michael Borgon no roteiro com a arte do Michael Borgon foram originalmente em dois volumes, lançados em 2013 e 2014 e aí depois em 2015 foi lançada uma versão integral lá pela editora Dargaux e que a Mythos trouxe em 2018 e agora trouxe novamente bem, o que consiste Blue Note? A gente é transportado para o passado do nosso... um passado recente e completamente tenebroso que a gente passou que é a década de 30, a década de 1930 apenas por uma breve contextualização a gente tem que pensar que todo o século XX ele foi marcado por conflitos não que os outros séculos não tenham sido marcados por isso também mas o século XX, por causa dos avanços tecnológicos de comunicação e de interação entre os países as guerras se tornaram cada vez mais mundiais os conflitos, eles acabam impactando o mundo inteiro por menor, por mais localizado que eles sejam mas ao longo do século XX a gente tem dois conflitos principais que são conhecidos como as duas grandes guerras mundiais todo mundo teve na escola, mas é interessante pensar que esses grandes conflitos, essas grandes guerras elas são marcos temporais que aconteceram entre 1914 e 1918 entre 1939 e 1945 mas vocês não podem pensar nessas datas como datas estanque porque a própria Primeira Guerra Mundial ela deriva de outros conflitos que estavam ocorrendo anteriormente e o final, em 1918, ela não significa necessariamente o fim ela significa tempos de mudança que vão gerar, inclusive, a Segunda Guerra Mundial então toda a história, tudo que a gente estuda em história e a gente olha para o passado são processos, processos de mudança processos de transformação da própria humanidade esses processos a gente não pode dizer que são nem para bem, nem para mal, são evoluções que ocorrem de decisões que acontecem decisões de uma pessoa, de um país ou de grupos e evolução no ponto bem estrito da palavra evolução não significa que está melhorando e nem que está piorando simplesmente está transformando e Blue Note vai trabalhar justamente a década de 30 nos Estados Unidos numa cidade fictícia pelo menos eu não identifiquei nenhuma das cidades mas pode ser Nova Iorque, pode ser Chicago é um grande centro, na verdade, dos Estados Unidos e o que é a década de 30? quando a Primeira Guerra Mundial terminou, em 1918 ainda teve outros conflitos teve outros problemas problemas da pandemia da gripe, que ficou conhecida como gripe espanhola mas que, na verdade, começa nos Estados Unidos e que foi uma grande pandemia que a gente está vivendo uma coisa de certa forma semelhante isso os teóricos da conspiração vão colocar como um grande ciclo que é a década de 20 do século XX e agora a década de 20 do século XXI mas não pense dessa forma pense que existiu isso e depois de ter terminado as epidemias ter terminado a Primeira Guerra Mundial essas grandes vitórias os países que se consideravam vitoriosos que participaram do conflito e foram vitoriosos como Estados Unidos eles tiveram um grande avanço nas liberdades havia um espírito cultural de avanço para liberdades individuais e políticas, econômicas em vários sentidos mas ao final da década de 20 vários desses avanços que aconteceram eles acabaram sofrendo revezes revezes muito grandes um retrocesso enorme nos mesmos campos no campo social, no campo político e no campo econômico houve a quebra da bolsa de Nova York que impactou o mundo inteiro e aí a gente entra na década de 30 numa época de recessão econômica profunda em vários dos países Estados Unidos um deles, a própria Alemanha é outro desses países e no final da década de 20 início da década de 30 a gente viu florescer de vários grupos que vão culminar em projetos totalitários e fascistas a gente tem a Itália do Mussolini a gente tem o Japão Imperial a gente tem a Alemanha nazista com o Hitler e a juventude hitlerista que depois mais para a metade da década de 30 vai começar a ter seus avanços até culminar na Segunda Guerra Mundial e mesmo nos Estados Unidos no Brasil a gente tem os integralistas nos Estados Unidos a gente tem vários grupos que vão vários grupos fascistas a Ku Klux Klan vários desses grupos supremacistas que querem ter o poder e querem ter o poder pisando em outros grupos sociais bem esse é mais ou menos o cenário a gente está no final da lei seca que durou entre 1920 e 1933 foram 13 anos mais ou menos onde era proibida a fabricação transporte e venda de bebida alcoólica nos Estados Unidos todo esse mercado de bebida alcoólica continuou existindo mas virou submundo virou criminoso e aí a gente tem vários bares que são em subterrâneos escondidos da polícia a gente tem várias adegas e locais de produção de bebidas seja whisky seja vinho seja cerveja ou qualquer outra bebida que era feito de qualquer maneira e de maneira ilícita e basicamente a gente tem uma polícia completamente corrupta políticos corruptos que enriqueciam com essa proibição essa proibição criou mais violência nasceram máfias o crime organizado ele basicamente o crime se organizou através mesmo das polícias e das e dos políticos e esse é o cenário de Blue Note que a gente vai ver em dois como eu disse foram dois volumes um volume vai focar mais no boxeador e o outro vai focar mais no músico de jazz as duas histórias então elas vão se encontrar em vários momentos e elas vão se passar algumas semanas antes do fim da lei seca e esse fim da lei seca vai já começar a mostrar alguns atritos entre a polícia que estava enriquecendo cobrando permissão para que os bares existissem e tal e esses líderes esses gangsters e chefes criminosos que enriqueciam justamente por serem donos desses bares a partir do momento que a bebida for liberada o principal poder que esses grupos criminosos tem ele vai por água abaixo a própria polícia vai perder bastante do seu domínio e isso está meio obscuro não se sabe o que vai acontecer é um pouco disso que a gente vai acompanhar nesse Blue Note bem, o primeiro capítulo que corresponde a primeira a primeira história a gente vai acompanhar principalmente o boxeador chamado Jack Doyle ele já foi um grande boxeador mas se afastou foi para uma cidadezinha no interior onde continuou lutando afinal ele precisa passar o tempo e precisa ganhar o dinheiro mas o agente dele depois de 5 anos consegue encontrar e convencer ele de voltar para a cidade para fazer uma última luta contra o seu principal Nemesis bem, ele vem mas acaba ficando preso na cidade ele acaba perdendo o controle da própria vida pela traição de uma pessoa que ele achava que era amigo dele olha só essa arte a história ela é bastante interessante mas a arte chama muito a atenção tem toda uma narrativa que vai remeter um pouco ao Noir a forma como as cores são tratadas aqui a gente tem as páginas de certa forma monocromáticas ou pelo menos quadros monocromáticos em tons que vão do amarelo ou vermelho em alguns locais são azuis e outros são verdes e cada uma dessas cores representa uma sensação que o autor quer passar para a gente desses personagens o que eles estão passando nessa situação específica é interessante como a história do Jack Doyle pega a gente de jeito e traz um personagem que embora trabalhe com alguns estereótipos ele não faz aquele personagem aquele lutador burrão ele tem bastante inteligência ele sabe o que ele está fazendo ele não é inocente porém ele acaba caindo numa traição que ele não esperava por mais que ele seja sagaz e ele espera o pior das pessoas às vezes a gente pode ser enganado e é isso que acontece com o personagem e aí quando a gente termina a primeira história ele encontra de vez em quando o músico que é esse cara que dá capa que é o RJ sempre que ele aparece sempre que o RJ aparece na história do Jack Doyle o RJ está tocando então a arte ela se transforma completamente ela perde essa coisa mas essa fisicalidade essa dureza dos quadros dos requadros do personagem que está sempre trabalhando com a realidade sempre está trabalhando com o ceticismo e vai para uma coisa surreal olha só essa parte onde a escada deixa de ser escada e vira praticamente um traço de tinta escorrendo no meio da realidade escorrendo no meio do espaço e aí a gente vai para a segunda história a gente vai para o segundo o segundo volume que veio foi publicado depois lá na França e não é uma continuação do Jack na verdade a gente retorna no tempo para acompanhar a história do RJ desde que ele sai da cidadezinha do interior que ele sempre tocou sempre foi muito bom mas ele queria crescer e para crescer ele precisa ir para uma cidade grande e aqui é uma das cenas mais icônicas que a gente vê em qualquer lugar sobre aquele sonho o sonho de crescer numa cidade grande ou para quem os imigrantes que vinham de outros países o sonho de enriquecer nos Estados Unidos e esse sonho inicialmente ele é correspondido erroneamente o RJ ele realmente é muito bom ele é abraçado por um certo padrinho que quer que ele toque e aí ele começa a ganhar dinheiro até que ele percebe que ele assim como o Jack Doyle ele não é dono dele mesmo ele não é dono da voz ou do próprio dedilhar do violão que ele toca e aí as coisas começam a dar ruim obviamente em ambos os capítulos a gente tem um texto embalado pelo contraste das artes a dureza e crueldade do boxe com o crime que não deixa o próprio esporte existir pelas próprias pernas ele é sempre impactado ele é sempre modificado e isso incomoda o Jack o Jack quer ser ele mesmo ele quer ser um grande boxeador e não ter que responder a qualquer outra pessoa a não ser ele mesmo e bem o crime não deixa que isso ocorra a música da mesma forma o RJ ele quer tocar nos clubes fazer sucesso compor suas próprias músicas e gravar elas para que mais pessoas possam ouvir a sua voz a sua música e ele ser reconhecido não só localmente mas o máximo que ele puder e bem tem gente que acha que é dona das pessoas e ela eles não deixam que isso ocorra essa aqui é mais uma daquelas páginas uma página dupla agora já no segundo volume focado no RJ onde mostra como a música ela dissolve a realidade as páginas do quadrinho viram uma torrente de cores impactando na realidade do músico enquanto ele está tocando ele consegue se desvencilhar dessa opressão do mundo que está impedindo ele de fazer o que ele quer enfim gostei gostei bastante ela é uma história poética Blue Note é uma história poética foram 152 páginas eu queria que tivesse extras eu senti falta de extras porque eu gosto muito disso dessas contextualizações podia falar um pouco sobre sobre a época né 1933 o final da da lei seca o que foi a lei seca porém o cenário ele é bem pintado pelos autores pintado tanto em relação à arte quanto em relação ao roteiro então dá pra entender qual que é o que que está se passando nessa nessa cidade olha aqui mais uma arte bem legal bem no comecinho e a música tomando conta e quebrando qualquer paradigma de enquadramento que a gente pode ter enfim esse foi o Blue Note espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chocador para o Facebook me sigam no Instagram no arroba para o sugaudio onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também Fortaleza Quântica que é um podcast onde eu amigos meus a gente conversa sobre filmes séries, quadrinhos já falamos sobre jogos de videogame tem também várias entrevistas que a gente faz e bem todos os episódios podem ser encontrados em agregadores de áudio Spotify Anchorage ou qualquer um qualquer outro que exista e neles nesses programas eles são atemporais a gente discute às vezes a série que acabou naquele momento mas ao discutir sobre ela a gente traz referências do que ela do que ela se inspirou ou do que a gente lembrou e possa ser interessante para vocês assistirem lerem e qualquer coisa assim então procurem qualquer um deles é bem legal sou eu Rafael do Multiverso 38 e mais outras pessoas sempre tem vários convidados então entrem lá e depois comentem com a gente comigo e com o Rafael nos nossos canais Blue Note tem de novo na Amazon então compre pela Amazon que ajuda muito o canal e a gente se vê no próximo episódio comentem compartilhem o vídeo para mais pessoas conhecerem essa história que vale a pena conhecer e eu quero que vocês comentem para saber o que vocês acham se vocês já leram lá em 2018 ou se vocês tem a oportunidade de ler só agora a gente com vários comentários e acho que é isso até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos